No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer degradê transparente no Canva e utilizar na criação de artes como essa que você está vendo aí agora. Fala aí, eu sou Raul, sou criador de artes e conteúdo para as redes sociais de YouTube há mais de 4 anos. E antes de iniciar esse tutorial, eu quero agradecer de coração a todos vocês que já são inscritos aqui no canal, que acompanham os nossos conteúdos pela meta de mil inscritos que nós batemos recentemente. Essa família só cresce e eu devo isso tudo a vocês que estão aqui e deixam nos comentários dúvidas, que deixam sugestões, que também dão feedback sobre o conteúdo que a gente posta. Muito obrigado e bora para o tutorial. Já estamos na área de edição do Canva, essa é a arte que eu vou utilizar como exemplo para mostrar a criação desse degradê transparente. A gente criou aqui uma transição do amarelo para o preto, para o fundo mais escuro lá atrás. Antes eu só quero te lembrar que se você ainda não é inscrito no canal, vai aqui embaixo e clica em se inscrever. Para você estar sempre recebendo os conteúdos que eu postar. E também se esse conteúdo te ajudar, vai aí embaixo e deixa o teu like, porque assim o YouTube também vai levar esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Dando continuidade ao nosso tutorial, eu já criei uma cópia nessa página de cima aqui, sem todos esses elementos, claro. E aqui eu coloquei um fundo escuro, um cinza bem escuro e a imagem que a gente vai utilizar. Lembrando que você pode utilizar esse efeito como bem quiser, para criar capa no YouTube, foto de perfil, enfim. Então eu peguei essa imagem do hambúrguer aqui, vi em elementos, digitei aqui hambúrguer, já estava até aqui. E peguei essa imagem e removi o fundo. Se você não sabe ainda como remover fundo de imagem, você que não tem a versão do Canva Pro, tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer isso, tanto pelo celular quanto pelo computador. Vai ficar aí nos cards também se você quiser acessar depois, tá? Então a imagem está aqui, já está no tamanho que eu quero. Vamos criar então o nosso degradê. Para isso, a gente vai vir de novo em elementos, você vai vir aqui em buscar e vai digitar aqui a palavra gradient. Vão aparecer várias opções aqui, tá? Mas o que acontece? Nem todos esses gradientes você tem controle de cor. Como você pode ver aqui, esse é laranja para o branco. Eu não consigo modificar a cor aqui. Se você vir nesse outro, também não. Então a gente tem um problema aqui, porque a maioria dos gradientes que o Canva disponibiliza, você ainda não tem esse controle de cor. Tenho certeza que é algo que eles vão estar resolvendo ao longo do tempo, né? Eles vão estar possibilitando isso para a gente. Por enquanto, tem um desses gradientes que dá para a gente utilizar e mexer nas cores dele, que é esse aqui, ó. Então esse gradiente aqui, você vai procurar ele. Veja que é possível a gente rotacioná-lo. Ó, vou deixar ele aqui com 90 graus. E aqui eu tenho duas caixinhas de cor dele, ó. Essa aqui no lilás e essa do branco. Eu posso estar mexendo. O que acontece, né? É só para a gente entender bem como a gente vai fazer as coisas aqui. Vou dar uma aumentada nele, para vocês verem. Aqui no início do gradiente, ele está com a opacidade 100%, a transparência aqui, ó. No meio, ele tem uma cor secundária. Nesse caso aqui é o branco. E aqui em cima eu tenho a opacidade no zero, 0%. Então ele tem essa transição, né? Em três fases aqui de opacidade. A gente quer criar nessa imagem a sensação de que ela está aparecendo aos poucos, através do gradiente. Então perceba que aqui embaixo, ó, quando eu já coloquei o gradiente aqui, ó. No iniciozinho dela, do corte, eu não consigo ver onde a imagem começa. Porque aqui a opacidade está 100%, então ela consegue cobrir. Já aqui em cima eu tenho, ó, muita transparência, tá? Então isso é importante para a gente começar a trabalhar aí no nosso design. O próximo passo que eu quero mostrar para vocês é a cor. Então eu vou mudar essa cor aqui do início, que é a cor do início do gradiente. Eu vou tirar esse lilás e vou colocar o amarelo que eu utilizei. E é esse aqui, ó. Então eu posso simplesmente vir aqui, ó, e colocar no início da imagem. Posso dar uma aumentada, se você quiser. Até ele preencher toda a imagem. Aí você vê que existe um problema, ó. O que aconteceu? Ele acabou cobrindo todo o hambúrguer. Eu não consigo ver a imagem do hambúrguer ali por trás. Mas a gente consegue resolver de uma forma muito simples. O que é que eu vou fazer? Eu vou reduzir isso aqui. Colocar aqui mais ou menos 270, 275. E aí o que eu vou fazer? Eu vou posicionar exatamente aqui no comecinho do hambúrguer. E eu vou duplicar esse gradiente agora, completando todo o espaço até o lado direito da imagem aqui, ó. Eu posso fazer isso de várias formas. A que eu mais gosto é segurando a tecla Alt e arrastando para o lado. Por que eu gosto de fazer assim? Porque ele já arrasta e coloca as guias, né, para a gente posicionar perfeitamente um ao lado da outra. Eu seguro o Ctrl, arrasta. Seguro o Ctrl, arrasta. Você vê que ele já criou um gradiente interessante aqui. Eu não consigo ver o início da imagem aqui embaixo, tá? Aí você já pode ter observado dois outros problemas aqui. Primeiro que não está preenchido aqui embaixo. Dá para ver o fundo e a imagem não fica legal assim. A gente já vai resolver isso. E o outro é que essa transição do degradê, ela parece não ser tão suave por conta dessa cor branca que a gente tem aqui no meio. Olha o que acontece se eu mudar aquela cor branca da caixinha para o mesmo amarelo. Eu já tenho uma transição mais suave dentro do amarelo ali, dentro do gradiente. Deixa eu mudar de todos. Então a gente resolveu o primeiro problema. Vê que a transição está bem melhor assim do que com aquele branco que ficava meio cinza aqui. Tá vendo? Então assim fica bem melhor. Antes da gente preencher aqui embaixo, perceba o seguinte. Se você acha que esse gradiente está muito para baixo, você quer deixar ele mais aqui nessa parte de cima, você pode apagar um deles, um desses quadrados, selecionar todos segurando a tecla Shift e aumentar proporcionalmente o tamanho deles. E aí você já conseguiu jogar o degradê mais para cima. Vou deixar assim, que foi como eu utilizei no exemplo aqui de cima. O próximo passo é preencher essa parte de baixo aqui com a mesma tonalidade do início do degradê. Para isso eu vou acrescentar aqui embaixo um retângulo, apertando a tecla R. Quando eu pressiono a tecla R, eu crio um quadrado, um retângulo aqui. Então eu criei esse retângulo, vou trazer aqui para baixo, vou esticá-lo aqui e vou me certificar de que ele está com a mesma cor do início do degradê. Vou só reposicionar aqui um pouco. Pronto. O retângulo já está posicionado e vê como ficou legal aqui embaixo. Você vê que ele encaixa perfeitamente com o início do degradê. Lembrando que o início do degradê está com a opacidade de 100%. Então é exatamente como se tivesse pintado aqui de forma bem sólida no início, que é a mesma coisa também do retângulo aqui embaixo. Então a gente já tem o nosso degradê pronto aqui. Se eu quiser, posso agrupar tudo isso aqui para não ter problema depois e bloquear também se eu quiser. Eu posso clicar em cima e aqui bloquear. O próximo passo é só você inserir os elementos que você desejar para complementar a arte. Então eu vou copiar aqui os elementos que eu já inseri. E olha só, se você quer aprender a fazer outras artes como essa aqui e também aprender técnicas que vão te ajudar a se destacar da concorrência e ser um verdadeiro profissional no Canva, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição a recomendação de um treinamento que vai te ajudar muito com isso. Lá você vai aprender a criar cartões de visitas, capas para YouTube, vídeos e muito mais. Além de também aprender a vender o teu trabalho, beleza? Então vai aí embaixo e confere depois. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe aqui o teu comentário se ficou alguma dúvida ou se tem alguma sugestão. Não esquece também de curtir esse conteúdo para o YouTube levar para mais pessoas. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.